Quer dizer, anima a fazer live na banheira? Não, não sei se eu tenho coragem, não. Ô, Dibas. Diana, na primeira do dia? Deixa eu ver. Bom, eu posso pegar qualquer coisa, Botafan. Mas pode ser uma Diana aí, já, pedidos da galera, né? Valeu, Jean, obrigado pelos dois meses de sub, meu lindo. Valeu pela brava, viu? Oi, oi, oi! Ixi, velho, peraí, velho. Tem que sentar direito aqui, mano? Eu vou perder meu blue, velho? Pô, não queria ter que perder o blue, velho. Caralho, eles podem fazer isso, velho. Vai se foder, doidão. Ele pode fazer isso, tá ligado, velho? Mano, sabe por que que é o pior de tudo? Esse Graves não vai morrer. Ah, tá, ele vai morrer porque ele achou errado, velho. Agora ele vai morrer. Tá, vou startar lá em cima ainda. Mano, que palhaçada é essa, galera? Que League of Legends nível 1 é esse? Eu vou startar, lobo, mano, porque o Graves pode vir aqui de novo, porque tem um ward bem aqui, né, velho? Então, deixa ele quietinho aí, vamos, Nelson. Mano, olha o Graves de fantasma nível 1 indo na sua jungle, hein, velho? Ele tem meu track, esse safado, mano. Será que ele vai me invadir? Ele pode fazer red e voltar pra cá, mano. Não vem, não, Graves. Dá humilde, mano. Não vem, não. Ó o Wallace, galera. Bom dia. Alguma palavrinha pra um jovem guerreiro que está cansado da vida? Pô, paisão, manda uma meio clichê. Peraí, um segundo. Não, não existe dias ruins, né? Pô, a vida não é ruim, só existe dias ruins, né? Mandar aquela clichê. Peraí. E a vida é uma só, né, mano? Eu gosto de saber que a vida é uma só e aproveitar ela. Jazinho, vai embora, mô. Jazinho, tá ligado? Então sustenta mal um pouquinho aí. Jazinho, não tá aqui, mano. Jazinho, não foi embora. Morri? É pra eu ter medo? E olha o HP que eu tenho pra gankar bot agora. Isso aqui não vai dar certo, velho. Não vai dar certo eu ir gankar com esse HP, velho. Mas vambora. Boa, time. Ai, velho. Faltou um pouquinho pra eu ter range, velho. Caralho, time. Que isso? Salve. Well played, mano. Mano, que bagulho incrível que foi essa botlane jogando, velho. E o Grey Vong conseguiu ir top e matou... Matou ninguém, né? Você jogaria de Kindred para um seguidor? Pior que eu queria jogar de Kindred, mano. Só que o boneco não faz meu estilo, tá ligado aí? Vamos sentir no movimento aí. Ai, ele tomou a Bubble, mano. Unlucky. Esse Grey Vong, ele é embaçado, hein? E aí, na moral, velho. Mano, que Grey Vong atitude, velho. Acho muito massa que me empreende Graves, mano. Papo reto, velho. Ele de ladinho. Papai, ele sem medo, velho. Eu acho muito pique esse campeão, velho. Ela pede pra eu jogar de Graves que eu jogo, mano. Agora Kindred. Pô, Graves é um atirador muito pica, tá ligado aí? Será que esse cara é um dos coreia que chegou aí no servidor, velho? Ó, o cara tem o nick camuflado. E ele é challenge, tá ligado? Olha o... Olha o perfil aí, galera. Se possível, ó, mano. É o Croc? Certeza, mano? Eu lembro que o Croc jogava com o nick dele na época aqui, né? Aproveitar que o Grey Vong está morto aqui, velho. Vamos lá. Posso tacar top, hein, mano? Mas ao mesmo tempo, acho que eu vou querer tacar bot. Olha lá, o Cassante quer que eu taca o top, mano. Vambora. Ah, esse... Eu tenho que entrar na base? Eu tenho. Acho que eu vou lá buscar. Não... Não, não vou. Calma aí, ô Ione. Segura aí um pouco as pontas, viu, dog? Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreve, velho. Ó, mano. Será que é o Urf eu querer tacar esse arauto junto com esse parceiro aqui, velho? Fazendo isso, eu tô atrasando o B dele, tá ligado, velho? Eu acho que é válido se a torre cair. Fraga. Vamos ver. E o pior de tudo é que essa torre não vai cair, bota fé. Vamos fragar o movimento do novo arauto. Olha lá, sabia, velho. Eu não queria lutar isso, hein, velho. Eu só tô aqui pra assustar os caras, velho. Não quero lutar desse jeito nenhum. E aí, mano? Era melhor o Lúcio ter dado o B ou essas barricadas tá ok, né? Esse é o meu questionamento aqui agora. E aparenta tá ok, na real, esse bagulho dele. Porque ele deu o B na wave de catapa, né? Ih, vai morrer, parça. Tá. Ele jogou duo com o Laude e Céus duas vezes recentemente. Marquinha e V no OPGG é o gringo, então, se pá, velho. Aquela hora que eu tava aqui, galera, eu só dei B pra poder pegar Nashor logo, mano. Aí limo com campo up e dragão up. Aí agora de Nashor eu farmo tudo mais rápido, ó, mano. Vai, então... Não! O flashzinho que eu dei! Tá bom. Matamos ela. Pô, mano, era só frachar pra baixo aqui, mano. O cara ia morrer pro Mordecais e eu ia sair vivo. Mas se matar a galera aqui, eu tô feliz. Não vai matar, né, mano? Fala, Marquinha. Fala, Dog. Tão de mais um mês aí. Você é um cara foda. Tô na correria do serviço, mas tô tentando acompanhar as minhas. Proveço. Peraí que isso aqui é Jack e Sean, hein, mano. Vou começar com o CDR. Pô, que que é uma decisão, né, galera? Aquela hora eu podia ter só subido o farmado tudo. Dei ER na Nami aqui. Automaticamente eu matei três players do meu time, mano. Mas nós matamos um, né? Três por um. Matamos o peixinho. Valeu, Kai Loss, mano. Obrigadão pelo sub também, viu? Aqui é só torre, tranquilinho. Não precisa ir pra cima dos caras. Só torre, mano. É só torre que eu quero. Agora eu quero ir embora. Hum, apertei esse ER, mano. E aí, amigão? O que que vai acontecer? Três, dois, um, quatro, zero. Toma. Caralho, quase que esse ônibus conseguiu sair vivo, velho. Eu tinha que ir base, hein, mano? Mas ao mesmo tempo eu queria roubar a catapa desse cara, velho. Não consegui roubar a catapa dele, velho. Não, pelo menos algum aí, Mordeca. Qualquer coisa. Obrigado, meu garoto. Você é um bom amigo, velho. Deixou os minis e vambora. Nossa, Draven do céu. É isso aqui que você tá jogando não é LOL não, mano. Que isso, Draven. Nossa senhora, velho. Mano, olha que delícia que é dar auto-ataque de Diana quando você fecha dente de Nashor, mano. Nossa, o bagulho é gostoso demais, velho. Valeu, costilinho, mano. Você também. Obrigado pelos cinco meses. Mano, o que que esse cara fez, velho? Caralho, esse caçante jogou de um jeito diferente aqui, hein, mano? Os caras descobriu como ser bom de caçante, né, velho? Caralho, ele ganhou muito dash ali, velho. Parece que ele dashou duas vezes. Araltão, já pego o objetivo que eu tô tryhard. Vambora. É... O cara já fez MR. Beleza. Aqui ele também já tem MR. Será que se eu fizer chama sombria, mano? Mesmo fazendo tanque é muito ruim? Será, velho? Ó, o dano de campeões utiliza 10 índices de penetração com base na vida atual do alvo, né? O máximo de mil de vida. Recebe o valor máximo se o alvo estiver afetado por escudo. Tá, escudo lá vai ter alguns, né? Acho que eu não vou fazer não, hein, mano? E vou de abraço do foda-se. E já vou grupar com o time ali que vai ter doideira. Bora. Olha aí, doidão. Passou aqui e morreu, Nami. Ih, ela tá ali. Vai ficar ruim pro cê, Greyvon. Cara, a Ione é ridículo, né, mano? Matou o cara e meteu o pé, velho. Cuidado, Drill. Mano, deixa eu sair daqui, que esse cara tá assustador, velho. Morri. Ele vai me levantar, certeza. Ah, aqui eu fui de flash, mano. Aqui eu tô suave. Medo de Ione, mano. Esse boneco é assustador. Valeu, Melos. Obrigado pelos 21 meses, meu lindo. Valeu pelo sub, papai. Nossa, se eu tivesse zonias, mano. O que é isso, velho? Acabou. O que é isso, mano? Carniça é essa, mano. Misericórdia. Acabou, acabou. Pena que cobriu a play com a Khan. Não, nem fodendo que a Khan não mostrou a play, mano. Aí é foda. Mano, que caçante assustador, hein, galera? Esse boneco aí tem que ser pique, ô, mano. Assustador. Primeira do dia com vitória, vamos, Nelson. Tchau, 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 tchau.